Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, hoje é quarta-feira dia 9 do 9 de 2020 e hoje tem pagamento liberado do auxílio emergencial para você, confira aí se hoje é o seu dia, beleza? Caixa paga a parcela do auxílio de 600 reais para outro grupo, veja quem recebe Galera, antes de começar, já cola aquele seu dedo no like, ajuda muito o canal, deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal que está chegando agora e ative para todos, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos A Caixa paga nesta quarta-feira dia 9 uma nova parcela do auxílio emergencial de 600 reais para nascidos em março que não estão inscritos no Bolsa Família O depósito em poupança digital pode ser de qualquer uma das cinco primeiras parcelas dependendo de quando a pessoa teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania A parcela depositada hoje faz parte do calendário do ciclo 2 de pagamentos Paralelamente, a Caixa continua liberando os saques e transferências do ciclo 1, que vai até 17 de setembro Quem está inscrito no Bolsa Família, tem direito ao auxílio emergencial já está autorizado a sacar a quinta parcela por meio do cartão do programa do cartão cidadão ou por crédito em conta da Caixa A sexta parcela do valor reduzido começa a ser liberada a partir de 17 de setembro Novos pagamentos para o público geral Ciclo 2 Estes pagamentos do ciclo 2 valem para quem se inscreveu pelo aplicativo pelo site com a ajuda de funcionários dos Correios ou que já estava no cadastro único, mas não é beneficiário do Bolsa Família A parcela depende de quando o cadastro foi aprovado de acordo com o seguinte critério Então, lembrando sempre para vocês não adianta você fazer aniversário em tal data você tem que fazer o aniversário na data devida e estar sempre dentro desses parâmetros, dentro desses critérios aqui, galera Primeira parcela Quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho Primeira parcela Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto Segunda parcela Quem teve o cadastro aprovado em julho Segunda parcela Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho Terceira parcela Quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho Quarta parcela Quem começou a receber o auxílio em maio Quinta parcela Quem começou a receber o auxílio em abril Beleza, então vocês tem que estar dentro sempre desses parâmetros aqui Beleza, para poder estar recebendo Não basta só você fazer aniversário não Em março, por exemplo Que eu acho que é em março aqui Abril Hoje é pagamento para quem nasceu em abril Quem já havia recebido a primeira parcela em meses anteriores Mas teve o pagamento reavaliado em agosto Volta a receber Segundo o ministério da cidadania Essas pessoas receberão o crédito correspondente a todas as parcelas pendentes Auxílio emergencial Ciclo 2 Então galera, quem nasceu em abril Está depositado na proposta digital Hoje é dia 9 de setembro E vai poder sacar ou fazer transferências Primeiro de outubro Beleza, então está aí Aniversário antes de abril Podem estar Já podem Já estão com o dinheiro liberado No depósito no caixa T em dia 9 Que é hoje E liberado apenas em 1º de outubro Assim como quem nasceu em janeiro Já teve o dinheiro depositado Em 28 de agosto E já pode estar sacando 19 de setembro Fevereiro, 2 de setembro Depositado Sacou o dia 22 de Vai sacar, né? Aliás Dia 22 de setembro Janeiro também Vai poder sacar só dia 19 de setembro Março Quem nasceu em março Teve o dinheiro depositado Dia 4 de setembro No caixa T em E vai poder sacar só dia 29 de setembro E abril aí 9 de setembro Hoje Né? E poder sacar só 1º de outubro E assim segue 11 de setembro Vai ser depositado Na proposta digital Que nasceu em maio E sacado só 3 de outubro E assim segue aqui Coluna da esquerda Meio de aniversário Coluna no meio Depósito da proposta digital da caixa E coluna da direita Liberado para saque E transferências Saques do ciclo 1 Continuam Enquanto a caixa paga Um novo a parcela Dentro do ciclo 2 Algumas pessoas ainda Aguardam autorização Para sacar ou transferir A parcela que recebem No ciclo 1 Aniversário antes de outubro A dezembro Recebem o depósito Na poupança digital Mas precisam esperar A data de liberação Para saques e transferências Conforme o calendário A seguir Então aqui galera O ciclo 1 Né Vai ser Meio de aniversário 20 Né O próximo O próximo pagamento Aí Para saque Vai ser 12 de setembro Beleza 12 de setembro E novembro Aí 12 de setembro Também E dezembro 17 de setembro Faltam Essas pendentes Aqui Para fechar O ciclo 1 Beleza Próximos ciclos De pagamento A caixa tem previsão De mais dois ciclos De pagamento São quatro No total Eles vão Apenas para Quem ainda Tem parcelas A receber O governo Confirmou O pagamento De mais Quatro parcelas De 300 reais Até o final Do ano Mas ainda Não deu Detalhes Do novo Cronograma Pessoas Que estão Com parcelas Atrasadas Devem receber Dois pagamentos Nos próximos Ciclos A ideia É que Todos consigam Receber Cinco parcelas No máximo Até 30 de novembro Quando acontece O último depósito Em poupança Digital No ciclo 4 Beleza Galera Então É isso Aí Mais uma vez Estou aqui Sempre Toda manhã Falando Para vocês Se tem dinheiro Liberado Para vocês Ou não Quando eu não faço É porque Não tem pagamento No dia Que nem ontem Ontem não teve Pagamento Nem para É Nem para o ciclo 1 Nem para o ciclo 2 Nem para o Bolsa Família Nem para o FGTS Emergencial Nem para o PIS Nem para nada Então Não fiz O vídeo Mas toda manhã Eu faço um vídeo Aí Sobre esses Assuntos Dinheiro no bolso Aí do governo Estou sempre Toda manhã Fazendo aqui Dizendo Se está liberado Para você Ou não Beleza Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Um abraço Fique com Deus E fui